Olá acadêmicos de gestão pública, eu sou o professor Cleverson Bayer Moreira e estaremos trabalhando nessa disciplina a questão de auxílio junto a vocês para que vocês possam concluir o projeto e também iniciar os trabalhos pensando no trabalho de conclusão de curso, o tão famoso TCC. Nessa nova roupagem é muito interessante que o sistema EAD está tentando trazer para vocês uma forma diferente de composição desse trabalho de conclusão de curso. Ao mesmo momento que vocês estão tendo as matérias normais do curso que fazem a base do núcleo que nós chamamos desse nosso curso, vocês também estão fazendo com comitante alguns aspectos relacionados ao trabalho de conclusão de curso. Desta forma eu, professor Cleverson, formado em administração aqui pela Unicentro, estarei à disposição de vocês para que possam ser retiradas essas dúvidas, para que possa ser um ponto de apoio, para que vocês possam entender que esse trabalho de conclusão de curso é uma coisa muito interessante de ser construída, como se fosse uma casa. Primeiro o Alicerce montando um bom projeto, fazendo com que as coisas visualizem aonde eu quero chegar, como que eu quero chegar, o que eu pretendo fazer, qual que é a instituição que eu vou estar trabalhando, que é muito importante nós definirmos esse processo, verificar os documentos necessários nesse processo, que é justamente a adesão da entidade concedente desse estágio. É muito importante que a gente tenha isso em mãos, principalmente vocês que estão na administração pública, na gestão pública e muda muitas vezes o secretário de um departamento, de outro. Então é muito importante que já tenha essas autorizações formalizadas para que você possa manter esse trabalho até o final, dentro de um patamar de tranquilidade. Com base nisso, eu estarei disposto a falar com vocês sobre todo o processo de construção, como são montados os objetivos, o que é possível trabalhar dentro desse espaço de tempo que nós vamos estar juntos montando esse TCC e também quais são os aspectos metodológicos, aspectos teóricos que vocês estão visualizando essas matérias teóricas no dia a dia das disciplinas. E com base nisso, nós somos brasileiros. É muito importante que nós colocamos um cronograma com datas específicas para que nós possamos contribuir e possamos alcançar cada uma das etapas de forma organizada, sem atropelos, podendo fazer o trabalho, refazer aquelas partes, ler ele com bastante atenção, refazer aquilo que você ficou difícil de entender e conseguir ter um sucesso nesse trabalho de conclusão de curso. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Essa linha de formação específica foi justamente trazida dentro do programa e verificada e feita essa mudança para que eu possa ser o ponto de apoio. Estou à disposição de vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar na parte do fórum da matéria que eu estarei respondendo. E também via chat, via, né, o nosso comunicação via mudo, o que é muito importante dentro da nossa plataforma educacional. E isso faz com que nós tenhamos tudo registrado, tudo de uma forma transparente e eu estou à disposição de vocês para ajudar nesse processo de construção para que vocês tenham cada vez mais a possibilidade e a facilidade de chegar ao final do curso com um TCC bastante consistente dentro da área de vocês, que vocês estão aplicando aquele conhecimento que vocês tiveram nas matérias específicas, né, que foram colocadas durante o curso e agora pode e vão gerar com certeza melhorias, tanto de atendimento como nos aspectos de distribuição, nos aspectos logísticos dentro da gestão pública. Obrigado a todos e fico à disposição no mudo para que todos possam retirar suas dúvidas, mandar partes do trabalho para que eu possa ler para vocês e estar justamente orientando para fazer um trabalho consistente e que dê um bom resultado para todos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto